Com certeza, Henrique, tem aulas práticas diretamente em campo, sem você sair de casa, você vai entender a rotina do resgate. Além de tudo, você vai ter o acompanhamento, você vai ter a galera do grupo, tem muita gente que já tá no mercado. Então, esse seu medo de não ter experiência de campo, ele vai ser exterminado com o mecanismo, você pode ter certeza disso. O mecanismo vai te dar o norte, não, o mecanismo vai te dar o mapa. Você vai pra onde você quiser. Norte, Sul, Neste, Oeste, Brasil.